Olá! Hoje eu vim trazer pra você a novidade que tem muita gente esperando, né? Que é o pezinho de quilting pra uso com réguas da máquina Janome, da linha Horizon, aquela um pouquinho maior. Pra as máquinas Janome, Brother, Singer, Faf, todas as outras da linha doméstica e da Janome, da 2008, 2030, 3160, até a 4120, é esse pezinho de máquina doméstica mesmo que a gente vai utilizar. Quando vamos falar de uma máquina de um porte um pouco maior, aí a gente vai ter que trabalhar com um pé que é muito semelhante ao da industrial, mas tem uma diferença. Ele é específico pra máquina Janome, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vamos ajustar o pezinho, né? Colocando aqui o pezinho, ajusta. Ele pode ficar um pouquinho mais justinho, porque, ó, cada vez que ele abaixa e levanta, ele sobe um pouquinho. Então, pode ficar mais justinho no sanduíche. Vamos fazer lá o arremate, né? E... Colocar a reguinha. Vou fazer um exemplo de um quilte com uma reguinha aqui. Fiz uma linha de referência, só pra fazer uma barrinha aqui, pra vocês verem ele trabalhando. Note que a Janome sobe e desce um pouquinho o pé. Isso te dá mais estabilidade na hora de quiltar, o ponto fica mais bonito. Tô apaixonada por essa máquina, gente, confesso. Então, olha só, ela... Sobe e desce um pouquinho, então, ela estabiliza o ponto, o ponto do quilte e fica bem justinho. Com essa reguinha de losango... Losango, olha só. Dá pra gente fazer... Uma das coisas que a gente pode fazer é uma barrinha dessa, fica bem engraçadinha. Não esquecendo nunca de colocar os antiderrapantes nas réguas, pra que ela não fique escorregando, pra que ela fique bem firme aqui. E fazer um quilte bem lindo, utilizando a sua Janome também. Lembrando que pode ser com qualquer máquina, tá? Até mais!